Andressa Suíta usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira para compartilhar algumas dicas para as mulheres, principalmente as mamães que não tem tempo de ir na academia, né? Então ela e a doutora Claudinha passaram informações muito importantes sobre alimentação e exercícios para fazer em casa. Acompanhe agora. Siga um dona e a gente tá com o lado da minha personal querida. No dozo eu tô animadíssima hoje. Ninguém merece, né? Já que você tá animada, vou dar uma dica aí pra galera que tá aqui acompanhando a gente pros stores. Uma dica assim, ó. Dica simples pra quem quer começar a semana bem, já fazendo um detox, já fazendo um limpa no organismo, um up no treino. Coisa rápida pra todo mundo. Mãe que tá em casa, mãe que trabalha, quem que não tem tempo. Vamos lá. Foco só nas mães, porque eu sei o que as mães passam, né? Mas pra todas as mulheres. Vamos lá, amiga. Ó, carboidrato, depois das 18 horas, corta. Arroz, pão, bolacha, biscoito. Já corta isso depois das 18 horas. Depois das 18, tchau, tchau. Nada de carboidrato, nada. Corta. Fritura, açúcar, álcool, gordura. Uma hora de caminhada por dia. Caminhada simples, sem correr, só caminhada. E se você gosta de chá, chá. Muito chá. Qual que é chá? Chá verde, chá preto, chá branco. Ele ajuda na questão de diurese, né? Então ela vai eliminar líquido e água. Gente, água é geral. O mínimo de água por dia, 3 litros de água. Isso já vai te ajudar a fazer esse detox aí. Então pra mamãe aí que, pras mamães que tá com filhos, que são dona de casa, criança dormiu, caminhada no prédio, gente. Ó, sobe as escadas até o final lá, até o último andar e depois desce de elevador, tá gente? Uma hora. Uma horinha. Sobe e desce de elevador. Porque a descida ferra o joelho, né Claudinha? Isso. O efeito ele é na subida. E não precisa subir correndo. Sobe pausadamente, tranquilo até mesmo, porque é o tempo, né? Isso. Então você vai prolongar o tempo, né? Com intensidade boa e não vai lesionar o seu joelho. E não vai limiar dentro de casa mesmo, gente. Vai na sala, cozinha, no quintal. O importante é tá fazendo a paixa aeróbica, que aí vai queimar gordura. Agora, se você não pratica aeróbico, você vai inchar mais. Você não vai perder gordura, né?